E aí galera, feliz 2023, primeiro de janeiro de 2023, primeiro rolé com a CBR Vim aqui trazer mais novidades pra vocês, tem vídeos aí da BR319, da ponte, tem vídeo da K9 Ranger, tem vídeo dos veteranos e novos vídeos que vão vir ainda, eu vou trazer aqui pra vocês E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.